Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube, inscreva-se no nosso canal, se una a nós nessa caminhada pelo fortalecimento do motociclismo. Hoje, todas as atenções, todos os olhos voltados para Gerez de la Fronteira, onde está acontecendo o Grande Prêmio da Espanha. Tivemos as primeiras sessões de treinos oficiais e, como se esperava, a pista na parte da tarde ficou mais lenta, porque o calor aumentou muito acima dos 50 graus, chegando a 55 graus. Então, no TL2 da MotoGP, o único que melhorou o tempo em relação ao treino anterior foi o Fábio Quartararo, que entrou depois na pista, ficou punido 20 minutos fora da pista e isso fez diferença no desempenho dele na parte da tarde. De toda forma, foi muito bom para nós brasileiros, porque o melhor tempo da tarde foi do Franco Morbidelli, nosso meio brasileiro, meio italiano, usa a bandeira do Brasil de um lado, da Itália do outro, compete pela Itália, mas tem uma simpatia pelo Brasil. Ele marcou 1.38.1, bastante acima do melhor tempo da manhã, que foi do Mark Marques, 1.37.3. E a gente fala também que uma dobradinha foi feita com a equipe da Petronas e Amarra, porque o Quartararo ficou em segundo, à frente do Brad Binder, que foi a surpresa da tarde, andando muito bem, ele é novato, andando de KTM, deu couro no Mark Marques, que ficou em quarto, e o Paul Spargaroff fechou os top 5, ou seja, duas KTM, duas Yamarras e apenas uma ronda nos top 5, o Crutchlow ficou em sexto, depois o Vinales, o Zarco, a primeira Ducati, uma moto 2019, a Ducati da A20, o Dovizioso com a moto oficial em oitavo, e depois o Banhaia e o Miller, que foi destaque na parte da manhã, fecharam aí os top 10. Também atenção para os tombos da família Marques, o Alex Marques foi o primeiro a cair, e pouco tempo depois o Mark Marques também caiu, tombos sem importância, mas assim, que sempre abalam um pouco, da mesma forma que a confiança vai lá em cima quando você faz um tempo bom, quando você cai, a confiança abaixa um pouco, né? Também foi mal, o Valentino Rossi ficou apenas na vigésima posição, tomando mais de um segundo do melhor tempo, mas nada disso fez muita diferença, porque o que está valendo é o tempo dos treinos combinados, o tempo combinado dos dois treinos, e nisso o Marques segue à frente, com o Vinales em segundo, depois o Crutchlow, duas rondas nos top 3, o Dovizioso em quarto, o Mir colocando a Suzuki em quinto, depois o Miller, o Rins, o Paul Espargaró, o Lecuona, outra surpresa imensa, e o Binder. As KTM estão avançando muito, ao mesmo tempo, a Aprilia está desapontando muito, né? A Aprilia que pintou aí como uma moto revolucionária, muito modificada em relação ao modelo do ano passado, não está conseguindo, talvez por falta de piloto, ou por falta de ajuste, não está conseguindo se sobressair. Na moto 2, a família Rossi foi melhor, a família Rossi foi muito bem, porque o Luca Marini comandou o treino da manhã e comandou o treino da tarde, absoluto, ninguém melhorou o tempo, nos combinados, o Marini tem o melhor tempo, o Jorge Navarro com a speedup ali próximo dele, depois o Marco Bezek, também da equipe do Valentino Rossi, o Nagashima, que é o líder do campeonato, vencedor do Grande Prêmio do Catar, e o alemão Marcel Schroeter, fechando os top 5. Lembrando que nas classes de acesso, a forma de classificação é diferente, né? Se na moto EP, os top 10 vão direto para o Q2, e a repescagem escolhe dois para compor os 12 que vão brigar pelas 4 primeiras filas, nas classes de acesso, Moto 2 e Moto 3, os top 14 já vão direto para o Q2, e os outros brigam por mais 4 vagas, então a chance é maior, o número de pilotos também é maior. De toda forma, o Marini está muito forte nesse início de fim de semana. Na Moto 3, quem está forte é o nosso irmão argentino, Gabriel Rodrigo, que comandou de manhã e foi implacável de tarde também, a gente sabe que o Rodrigo tem muita velocidade, falta cabeça, né? Falta um pouco de planejamento, mas quem sabe surge essa primeira vitória que ele persegue há tantas temporadas e aí abre novas portas para ele. No combinado, o Rodrigo foi o Marrapto, mantendo a ronda na frente, o Raul Fernandes com a KTM em segundo, depois o McPhee, o Minho e o novato Jeremy Alcoba também andando muito bem. E na Moto E, mais uma vez, vergonha, vergonha internacional por não ser transmitida em imagens, apenas com a non-metragem. Isso num teste que tem menos câmeras ainda se justifica, mas num grande prêmio, com uma classe de mundial, não ter imagem, com as câmeras e as câmeras todas lá, com tudo pronto, muita preguiça dos caras não mostrarem as imagens da Moto E. E ainda assim, para nós foi muito bom, porque o Eric Granado também chutou, bisou o melhor tempo da parte da manhã, foi um dos poucos pilotos que melhorou o seu tempo na parte da tarde e no combinado ele vai estar na frente, né? O Aguerter, que não foi bem agora de tarde, no combinado está melhor, está na segunda colocação, o Canepa também está muito bem e o belga Xabi Simeon também está por ali perturbando a vida do brasileiro, mas o Eric também despontando como uma grande força nessa prova. Fala Fausto, amigos do Brasil, Eric Granado aqui de novo, na Lama Toca, hoje mais um dia muito positivo, começamos a ir bem, primeira colocação hoje nos dois treinos, primeiro treino eu consegui dar várias voltas, consegui baixar bastante tempo de quarta-feira, me senti bem melhor em cima da moto e finalmente deu uma boa, um bom feeling com o pelo dianteiro novo da Michelin e a gente fez agora uma mudança de segundo treino, mas infelizmente acabei caindo na segunda volta, só consegui dar uma volta rápida. Ainda assim, essa única volta me fez conseguir baixar um pouquinho mais o tempo da manhã e manter a liderança, fiquei primeiro no segundo treino também, então foi muito positivo, estou muito feliz. agora a gente vai trabalhar um pouquinho a telemetria aqui, ver o que a gente vai melhorar para amanhã, porque acabei perdendo a segunda sessão, então o terceiro treino amanhã vai ser muito importante para entender aí essa mudança que a gente fez. Então é basicamente isso, está muito quente em temperatura ambiente, está 36, 37 graus e o asfalto chegando a quase 60, é muito quente, então tem que encontrar um equilíbrio aí para ter uma boa performance na pista e não ter muito spin na saída de curva, porque derrapa bastante, por mais que a nossa moto tenha um pouco menos de potência que a moto de GP, ela derrapa bem. Então é basicamente isso, amanhã é a TFP3 e vamos para a Ipola aí com tudo, beleza? Valeu, tamo junto, abraço! Vamos ver o que vai acontecer aí nesse sábado. E a gente, agora como o canal Fausto Macieira Mundo Moto é a gente que comanda, aí eu comando, eu criei mais um quadro para a gente aproveitar as coisas que acontecem durante os dias de corridas e treinos, os bastidores daquilo tudo, então eu criei uma sessão que chama Fato e Foto, ou Fatos e Fotos, porque são mais de uma, e começo com a garagem da Aprilha, que justamente a gente criticou agora há pouco, mas que teve um gesto muito bom, um incentivo ao Alex Zanardi, dando força ao Alex Zanardi, que está passando por um período crítico, mais um na vida, e a gente espera que ele se recupere, porque ele é um exemplo de determinação, de superação, e parece que está melhorando, tomara que o Zanardi saia dessa, até o Papa Francisco já pediu pelo Zanardi e esse gesto da Aprilha é muito bem-vindo. E falando em novos tempos, a gente está num período muito adverso, essa crise sanitária e tudo mais, ficou curiosa a imagem do Didi da Linha, o general da banda da Ducati, o grande cabeça pensante da Ducati, totalmente ali protegido de viseira, de máscara, e se a gente já não via, não dava para ver pela fisionomia o que o Didi da Linha estava pensando do Vizioso e do Petruch, agora muito menos, porque você mal enxerga ele dentro da proteção individual, que é recomendável e é obrigatória nas corridas, nessa fase que a gente vive no momento. Fase que também é respeitada pelo próprio Carmelo Espeleta, que é o número 1 da MotoGP, é o dirigente máximo da MotoGP, ele cumprimentando os pilotos ali, com aquele cumprimento de cotovelo, cumprimento dos novos tempos. Bacana o exemplo do Carmelo Espeleta. E agora, passando para coisas mais amenas, é engraçado ver a piscininha do Dovizioso. Mostra a piscininha do Dovizioso aí, Gabriel, porque os pilotos são no calor danado, então isso acontece muito na Malásia, eles levam piscinas de crianças, piscinas artificiais e montam ali na garagem e tal, para se refrescarem, e o Dovizioso está lá curtindo a dele, curtindo a sua piscininha. E para fechar os fatos e fotos de hoje, o Valentino Rossi, que ontem, na coletiva de imprensa, no final, a pergunta para todos os presentes, para todos os pilotos presentes, foi o palpite deles dos top 5 do campeonato, e o Marques falou que se colocou em primeiro, o Rins também se colocou em primeiro, o Vinhales também buscando as melhores colocações, e o Valentino não se colocou em nenhum dos 5 primeiros lugares no final da temporada, o que foi uma modéstia imensa, mas o fã-clube deles, são muitos dos fã-clubes do Valentino Rossi, tratou de remediar, fazendo o Rossi mostrar uma placa onde só dá eles, os 5 primeiros são eles. Achei bem engraçado e divido com vocês. E também, um último recado, estou usando essas camisas, um vestuário da TBT do Patrick, lá de Blumenau, são roupas muito interessantes, tem vários acessórios lá, vocês podem procurar no Instagram, contato.tbt, e saber das novidades dos produtos dele, e aproveito para falar que a gente está aberto a oportunidades comerciais para gerar receita, para melhorar a nossa estrutura, então se você quer promover ou divulgar o seu produto, a sua empresa, o seu evento, entre em contato comigo aí nas redes sociais, é bastante fácil me encontrar, é só digitar o meu nome que vai aparecer e a gente conversa, quem sabe a gente tenha um projeto que se adapte às suas expectativas. Espero que isso aconteça. Valeu, rapaziada! Aquele abraço! Burp! Acelera, Brasil!